O prêmio Fiesp de Mérito Ambiental realizado pelo Departamento de Meio Ambiente da Fiesp chegou em sua 18ª edição, reforçando seu papel incentivador das melhores práticas de sustentabilidade nas empresas paulistas. Mais de 40 cases foram inscritos e julgados por representantes de entidades, ONGs e outros setores da sociedade. Os grandes vencedores dessa edição foram a ronda automóveis na categoria média e grande empresa com o projeto redução na emissão de compostos orgânicos voláteis nos processos produtivos. E a empresa microquímica, produtos para laboratórios na categoria micro e pequena empresa com o projeto viabilidade da melhoria competitiva através da sustentabilidade e gestão do meio ambiente. Ao longo de todos esses anos, são 18 anos, a gente percebe claramente a evolução da indústria em direção à sustentabilidade. O secretário municipal do meio ambiente, Carlos Fortner, destacou a importância do prêmio e a valorização das práticas sustentáveis. Lidar com o meio ambiente vai ser mudar o mundo para melhor. Aqui tem que ser incutido em cada um dos funcionários das empresas, em cada um dos cidadãos das cidades. Legenda Adriana Zanotto